Cheguei! Wizinho na área! E... Franzinha na área! E... Bianquinha na área! É isso aí! E a gente tá aqui no começo do vídeo só pra lembrar a vocês que isso aqui é de mentira, ó, não dói! É tudo brincadeirinha! É tudo brincadeirinha, entendeu, gente? Mas o vídeo tá muito divertido! Tá, assiste até o final pra vocês! Sim! E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e bora pro vídeo! Bora! Uou! Se inscreva no canal! E deixe o seu gostei! E siga a gente no Instagram! Ai, Rumi! Agora que eu tô de férias, nós vamos brincar! Boa, boa, mais alto! Vamos com o Epo Íris achar o tesouro do Império! Uou! Uhul! Fecha o portão! Fecha o portão! Ai, 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 ai! Vamos lá, Bianquinha! Uou! 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 Eu tô muito cansado! Desce, Bianquinha! Agora você vai andando! Desce! Aí! Pronto! Uou! 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 Eu nem sou tão pesada assim! É porque eu te trouxe da sua casa até a minha, nas costas! Eu tive que andar muito com você nas costas! Uou! Mas, Bianquinha, eu quero te mostrar o novo brinquedo que eu e a Franzinha ganhou! Uou! 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 Um brinquedo novo! Me fala, vizinho, o que que é? Bianquinha, eu não posso te falar porque é uma surpresa, né? Você tem que ver com seus próprios olhos e com seus próprios ouvidos! Não, deixa pra lá, vó! Tamo chegando! Não abre o olho, hein, Bianquinha! Não abre! Olha só esse brinquedo! Uizinho, isso daqui é um carrinho de cachorro quente! Não só um carrinho de cachorro quente! Ele também faz café! Sorvete! E também faz suco! Vou pegar um de laranja! Aqui, esse é de laranja, tá? Bebe pra você ver! Hum, que gostoso! Muito bom, né? Agora vamos chamar a Franzinha pra brincar com o carrinho de comida! Vamos! Uou, estamos quase chegando, Rupi! Já estou vendo o arco-íris! Boa! Franzinha, olha quem veio brincar com a gente! Bianquinha! Oi, Franzinha! Tá bom, tá bom! Mas vamos brincar do quê? Então, eu pensei que a gente podia brincar com o nosso novo brinquedo de comida! Qual o meu, Uizinho? Tá bom, mas quem que vai vender a comida? Tem que ser um de nós três! Eu não posso ser o vendedor de comida, sabe por quê? Por quê? Porque senão, eu vou acabar comendo a comida toda! É verdade! Tá bom, tá bom! Eu posso vender a comida! É, isso! Porque eu gosto muito de comer! E eu tenho que ser a pessoa que come, entendeu? Eu não posso ser o que vende! Tá bom, Uizinho! Então vamos lá? Vamos! Eu gosto muito de brincar! Tá, então, tá na hora de começar, porque tá me dando fome! É, tá! Mas deixa eu falar, Uizinho, eu não quero brincar aqui, não! O que você acha da gente ir pra lá? É, eu acho melhor mesmo, né? Porque aqui não é muito bom! Sim, não é muito legal! Então, você leva o carrinho pra mim? Levo, porque eu sou forte! Isso! Então vamos, pega aí! Vem, Uizinho, vem! Aqui, Uizinho, apanha aqui! Doinha! Bimim! Ai, 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 ai! O que? Uizinho, o que aconteceu? Eu atropecei e caí! Oh, meu Deus! Será que o feio não dói? Ai, tá doendo, meu joelho! Eu também! Cuidado! Ai, 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 ai! Calma, Uizinho! Ai, 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 ai! Calma. Ai, tá doendo. Tá doendo, Isinho? Tá, deixa eu ver. Não, eu vou procurar um curativo, tá? Ai, meu cotovelo também tá doendo, Franzinha. O cotovelo também? Aham. Ajuda, Bianquinha. Bianquinha, ajuda eu. Ai, tá doendo. Tá vermelhinho. Tá vermelho e meu joelho, deixa eu olhar. Tá vermelhinho, Isinho, só. Eu não tô conseguindo. Tá doendo, Franzinha, me ajuda. Eu vou pegar o curativo. Ai, tá doendo. Ai, doendo. Calma, Isinho, Bianquinha. A gente precisa fazer um curativo aqui. Vamos lá buscar o Band-Aid. Vamos. Cadê vocês? Pronto, Isinho, já chegamos. Ai, tá bom. Pronto. Agora falta esse. Ai, 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 ai. Vai, Franzinha. Calma, Isinho. Vai, vai curar tudo de mim. Calma. Pronto, Isinho, melhorou. Melhorou, melhorou. Então agora vamos brincar? Vamos, mas do quê? De comidinha, né, Bianquinha? Sim. Gente, então, sabe, eu queria brincar de jogar bola com vocês também. Vocês nunca brincaram comigo jogar bola. Brincar de bola, Isinho. Sim, depois a gente brinca de comidinha, eu prometo. Ah, não, Isinho. Vamos brincar de comidinha mais legal. Ai, o meu dodói, eu tô machucado. Brinca comigo, por favor. Tá bom, Isinho. Você tá se aproveitando. Não, eu tô dodói. Vocês têm que brincar comigo. Têm que cuidar dos amiguinhos, né? Então vamos brincar. Ai, 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 que brinca. Vem, Isinho. Ai, Isinho, olha. Aqui é a bola. Eba. Eu tô muito feliz, sabia? Ué, por que, Isinho? Por que você tá tão feliz assim? Ah, eu tô feliz porque eu gosto muito de jogar bola, sabe? E vocês nunca mais jogaram bola comigo. Faz, ó, muito tempo mesmo que vocês não jogam bola comigo, né? É verdade, Isinho. Por isso que eu tô feliz. Vamos jogar bola? Vamos jogar. Tá, então quem vai no gol? Eu, eu, eu vou no gol. Tá bom, então vem. Pode chutar, pode chutar. Vocês nunca vão conseguir fazer gol na goleira bianquinha. Ah, é? Você vai ver porque eu sou o camisa 10 da seleção brasileira. E eu vou fazer um super gol em você. Vai lá, Isinho. Você quer começar? Não, vai você. Eu primeiro? É. Aí depois eu te ensino, tá? Tá. Então vai. Se prepara, hein? Eu vou chutar. Vai, Isinho, chuta logo. Tá bom, já vai. Eu tô me preparando, hein? Ó, ó, chuta. Vai, Isinho. Agora, 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 vai. Pou. Gol. Vai, Isinho. Ah, meu Deus, você derrubou a bianquinha. Eu não, foi a bola. Não fui eu, foi a bola. Tá tudo bem, bianquinha. Tá tudo bem, né? Não aconteceu nada. Ai, ai, ai. Bianquinha, aconteceu alguma coisa? Ai, eu coloquei a minha mão. E está ardendo um pouquinho a minha testa. Não, não, a testa não. Eu acho que só foi uma batida mesmo assim. Não chegou a fazer um machucadão, né? Só um pouquinho só, né? Eu vou cuidar, tá, bianquinha? Tá, eu vou ajudar a Franzinha a fazer um curativo. Tá bom? Cuidado com a mão, hein? Deixa ela assim que a gente já volta. Pera aí. Ai. Acho que eu não sou muito boa em jogar bola. Piu, iiii. Tic tac, tic tac, tic tac. Chegamos. Tá. Ô, Bianquinha, dá o machucado da mão. Da mão. Tem que ser o grande, né? É o grande. Tá, pronto. Ó, calma. Ô, tá bom? Estamos pegando aqui. Ai, ai, ai. Pronto, pronto. Aí, ó, tá o Sarão. Ó, Sarão. Vamos lá. Uhul. Calma, gente. Eu tô um pouco nervosa. Não se preocupa, a gente é profissionais. Somos profissionais, né, Franzinha? É. Ai, 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 ai. Aí, pronto, parou pra calma. Aqui mais um pra ficar bem cobertinho. Aí. Pronto, agora que Sarão, vamos jogar bola. Não, não, não. É bom. Não, vamos brincar de boneca, né, Bianquinha? Isso, boa ideia, Franzinha. Eu nunca mais vou brincar de jogar bola. Não, não, mas, gente, eu ensino vocês a jogar bola. Ai, vou ter que jogar bola sozinha. Cadê o alface? Ô, vizinho, não pode falar baixinho. Tem que miar mais alto. Gato, miar. Miau. Ai, 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 ai. Vizinho, eu bati minha testa. Tchau, 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 tchau.